Olá a todos, bem-vindo a mais um vídeo da Zenito Soluções de Tecnologia. Eu estou fazendo um unboxing do pendrive de 8GB da Kingston. É o modelo Data Traveler SE9, de 8GB, em alumínio. Está cortando aqui a linha pontilhada. Bom, há algo muito importante a ser dito, desculpe, é o seguinte. Como são 5 anos de garantia, é importante estar aguardando a embalagem. Você corta, abre, você dobra a embalagem e ele vai sair. Esse modelo eu não cheguei a ver ainda falsificado. Mas um fato que deixa, assim, a amostra aqui da original, é o fato da gravação a laser na lateral. A câmera não vai focar direito. Mas aqui é gravado na lateral o modelo, a capacidade, o número de série. A voltagem, que é 5V, local de fabricação. E através do site da Kingston, se você digitar o número de série, você verifica. Bom, preço. O preço pode variar muito. Esse aqui eu paguei R$ 30,00, mas, às vezes, você achando alguma promoção, você pode conseguir um preço bom. Coisa de R$ 20,00, R$ 25,00, como, dependendo do lugar, você pode pagar até um pouco mais caro. Mas esse já é o segundo que eu compro. É um pendrive bom. Outro fato que fez eu comprar outro, não é nem o fato do acabamento, de ser alumínio. Mas, o corpo dele. Porque há alguns que são de plástico, eles quebram. Num próximo vídeo, eu vou estar fazendo um benchmark da velocidade, da capacidade de gravação e leitura. Até o próximo vídeo. Clique em curtir, compartilhe e me sigam no canal. Abraço a todos e obrigado.